Aham Ah, tranquilo Felipe Neto, não, é o seguinte Quando chegar a 50k, cabelo rosa Sim 50k, tá bom? Valeu Felipe Até mais Opa E é isso os tópicos Aqui é o AJ É... Vocês não viram o que aconteceu agora, tá? Tá bom? E é o seguinte, estamos aqui para mais um vídeo Ah, é, começando o vídeo bem legal, né galera Não aconteceu nada Enfim, galera, é o seguinte Mano, vamos lá O que eu quero achar hoje Eu quero pegar uns alumites, galera Porque hoje a gente vai fazer um teste muito bacana Pra ver se é bom ou não O que é bom ou não, AJ É o seguinte Galera, a gente vai ver se a gente consegue achar Um alumite, alumínio No caso, né Ah, pra que que, deixa eu ver Alum... Não, eu vou botar aqui Alum... Xê Beleza Alumínio Hum... Ok Enfim, é, a gente tem que fazer esse... Deixa eu vir aqui Pro lado Ok Temos que pegar alumínio ore E pra que que a gente vai pegar isso aí, galera Porque no... No Tinkers Mod a gente precisa fazer Ah... Pra pegar umas paradas que tenham muita energia, né No caso, o cobalto, ele é um... Eita, peraí Olha só O bloco de alumínio também tem muita energia Né? Hum... Interessante Bom saber isso aí Bom saber Bom saber Bom saber demais, né E como vocês sabem, no último episódio a gente pegou uma paradinha muito top Que foi isso aqui, ó, galera Bom, vocês viram ali já Eita, peraí Eu tenho um alumínio comigo? Não, achei que eu tinha Enfim, no último episódio a gente pegou uma armadura E colocamos ali pra duplicar E, mano, como vocês sabem O negócio deu muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito Muita energia mesmo Ele tinha 26 mil de... Mano Mano, 26 mil de energia, galera Não lembro se é esse o número exato Mas tinha muita energia Esse é o caso que importa, né E, galera, o que que a gente tá procurando agora aqui? Eu tô procurando pela superfície Por causa que, às vezes, na superfície tem alumínio De... De gravel, galera Então, vocês já sabem Por isso que eu tô procurando, né Enfim, vamos ver Se a gente acha aqui por perto Uns alumite, galera Se não, a gente vai ter que ir muito lá Voltar pra nossa casinha lá E ir lá minerar Normalzinho Igual todo mundo minera, né E é o que eu acho que eu vou estar fazendo agora, né E, galera, antes de tudo Eu queria pedir pra vocês Enquanto eu vou lá, olha só Passem nos quatro primeiros links da descrição aí Que os quatro primeiros links, eles têm o quê? Ele é o Discord Que lá você pode falar comigo Conversar Quando você quiser, ok É bem bacana Não sei se eu vou conseguir sempre responder lá no Discord Porque eu normalmente tô gravando vídeo Tô fazendo alguma coisa importante Então é meio complicado Mas vai lá É bem importante você ir lá mesmo E... Mano, temos o que mais? Temos o Twitter Que lá onde você pode mandar perguntinha Tentar conversar comigo Que lá eu respondo Total 100% Tá ligado? E é isso aí Ok? E mais umas outras coisinhas Por exemplo O Instagram E o meu canal de lives Esses sim são os dois links mais importantes Que tem aqui, beleza? Por quê, galera? Porque o canal de lives É onde eu faço live todos os dias Ou seja Hoje vai tá rolando live Depois, quando sair esse vídeo aqui Provavelmente já vai tá rolando live Eu acho Se eu conseguir terminar tudo que eu... Que eu tô fazendo A tempo Aí sim Vai tá rolando... Vai tá rolando live lá, né? Deixa eu botar uma lâmpada aqui Uma lâmpada Uma luz aqui Ali temos alumínio, galera Como vocês já puderam ver E eu vou ali primeiro Porque ali é muito mais importante Porque a gente precisa muito de alumínio, né, galera? Então é o seguinte Pegou aqui Eu achei que ia ser aqueles de grave Mas não vai ser afinal, né? Vai ter que ser esse aqui E por quê que eu tô fazendo esse aqui, galera? Deixa eu pegar... Eu tô com um cabo na minha mão aqui Olha só Deixa eu enrolar esse cabo aqui Aí, caraca Calma Beleza É o seguinte Por quê que... Eita, eu dropei Calma, que susto, velho É o seguinte Por quê que eu pego alumínio? Por causa que o alumínio Ele vai dar pra gente fazer Pra gente pegar o cobalto O... Sei lá O outro item lá Qualquer item importante Que a gente não consegue pegar lá no nether Então O alumínio é muito importante, né? Então vamos pegar isso aqui já Olha só que legal Eita, calma Não é isso aqui, não Ok Peguei Peguei os cinco, né? Aí a gente bota ele assim Não Como é que faz mesmo? O... Hum... Tá, beleza Eu vou ter que colocar ele na fornalha Beleza Eu nunca lembro disso aqui, né? Deixa eu pegar esse XP Vamos usar esse XP Que é muito importante Opa, beleza Beleza Então pode dropar isso aqui Uma coisa que a gente não vai querer E vamos voltar agora então Lá pra cima, né galera? E mano Eu espero que vocês estejam curtindo Aí na descrição Vai estar o link sim De uma paradinha muito interessante Que é o quê, galera? É o... 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 A playlist dessa série Que tá muito bacana Tem todos os videozinhos da série Que vocês quiserem acompanhar aí Hum... Tem aí na playlist, beleza? Então eu recomendo demais Que vocês pe... Ah, não sei falar mais Aparentemente Possam passar aí No link da descrição Pra pegar E acompanhar Todos os videozinhos Da série, beleza? É muito importante É muito interessante também Óbvio Então eu vou... Vamos lá subir agora Porque agora a gente tá fazendo Esse negocinho aqui Mano, eu não sei, cara Eu não sei Tá cansando demais Fazer isso aqui, cara É por causa que o alumínio É uma parada muito difícil Né? Mas é mais difícil ainda Pegar o cobalto, galera O cobalto é o... Mano... É... Até passo mal aqui E pra quem não sabe, galera Eu tô doente pra caramba Então... Mano, desculpa aí Se eu não tiver 100% aí, né, meu? Então deixa eu pegar Olha, o negócio Ele vai mesmo Beleza Eu achei que não ia Ok, ele vai Beleza Então, agora sim Já estamos usando aqui O que que é isso? Mano do céu Calma lá, meu bom Calma lá Que cor que vai ficar o negocinho? É pra ficar uma cor... Uma cor... Uma cor diferentuosa Uma cor rosinha assim, né? É, e ficou Beleza Ah, eu vou ter que colocar isso aqui, galera Olha só É dois gold aqui, né? E, mano Olha só a energia deles, mano Caraca, mano Eles têm dois mil de energia O gold Eu nem sabia disso, mano É muita energia A cada gold, velho Mas, beleza Por que que eu tô fazendo isso aqui, galera? Porque, bom Eu vou ter que fazer... Mano, falta muita coisa ainda Um alumínio, beleza Agora, arroba Tinkers Ok Agora O que que é isso Que tá rolando ali fora, mano? Enfim Enfim Deixa eu ver aqui agora Como é que eu vou fazer isso aqui, ó Ok É assim Eu não lembro, galera A última vez que eu fiz Faz muito tempo, tá? Então é por isso que eu não lembro Como é que faz a maioria das coisinhas Aqui no Tinkers, né? Enfim Deixa eu botar aqui Ok Fizemos um aqui Agora a gente vai fazer uma crafting table E eu vou colocar isso aqui Aqui Na verdade É exatamente assim Uma tool station Ok Como é que a gente vai usar isso aqui? Mano, ele me deu mais um negocinho aqui Mas eu não quero Beleza E... Nossa, tô com tanto negócio aqui Eu não sei nem por que que eu tenho tanto isso, né? Nossa, mano Pera aí Vamos jogar fora essas paradas, véi Beleza Não, não Na minha casa não Na minha casa não Para com isso Nossa Que susto, véi Que susto Beleza O que mais que eu vou precisar aqui É uma part builder Então eu vou ter que pegar Mano, pera aí Eu acho que assim Já dá de fazer Olha só Stencil table A mema Não, não é a mema, né? Não, não é Nossa, que susto Enfim Essa aqui Agora eu vou precisar De qual? De uma tool forge, galera A tool forge É a mais dificilzinha Porque a gente vai precisar fazer muita coisinha Aqui, tipo Assim Olha só Pera aí E... Beleza Deu de fazer 10 Agora aqui E vai fazer 10 ali Ok E como é que a gente vai fazer essa tool forge, galera? Eu não sei como é que a gente vai fazer essa tool forge Porque ela vai ser complicada, né, galera? Mas, enfim Vamos tentar aqui Bom, já botamos o coisa lá Agora a gente precisa fazer A tool forge é o último, na verdade Deixa eu botar aqui Tool forge Tool forge Eu quero a mais fácil de se fazer, gente O que que é isso? Bloco de bronze Vai ter que ser com bloco de ferro mesmo, né? Ai, mano Vai ter que ser com bloquinho de ferro Ai, 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 mano Não creio Não creio, galera Vai ter que ser com bloquinho de ferro, velho Tá, tudo bem A gente faz com bloquinho de ferro Eu vou ter que pegar os ferros, né? Como que eu vou fazer isso? Eu juro que eu não sei Eu juro que eu não sei Enfim Eu vou precisar de mais areia, né, mano? Pra pegar os negocinhos Eu posso pegar as areia daqui, olha só Aqui vai ser bem mais tranquilo se eu pegar daqui, né? Então vamos pegar aqui E, galera Como é que vocês estão curtindo os vídeos aí? Eu espero que vocês estejam curtindo Eu tô vendo que vocês estão comentando mais E eu agradeço demais Mano, sempre comentem bastante aí Quando vocês puderem Eu agradeço demais Sempre respondo os comentários Quando eu consigo Então, realmente É uma parada muito legal Que eu espero que vocês continuem assim, beleza? Eu juro aí Sempre dando essa força maravilhosa de vocês, beleza? Mano, eu adoro demais Simplesmente adoro, tá ligado? Então vamos pegar aqui, ó A gente tá fazendo isso aqui Mano, a gente vai fazer esse item aqui, galera Que vai mudar tudo Mano, sério Eu acho que esse item pode mudar tudo, galera E... Por que... Por que que ele pode mudar tudo? Porque simplesmente ele é um item que vai Mano, dá... Ele vai poder pegar os itens do... Do coisa Que é muito fácil fazer ingot, galera Pra quem não sabe Fazer os ingot do... Do cobalto, por exemplo Que dá muita energia É muito fácil Então por isso que eu meio que tô Querendo fazer isso, né? Enfim E galera, eu vou agradecendo demais Vocês que acompanharam o vídeo até aqui Espero que tenham curtido mesmo De todo o coração E... Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Que eu vou dar uma minerada agora E pegar uns... Uns itenzinhos lá Uns ferrinhos E é isso aí, beleza, pessoal? Então valeu, falou Até o próximo vídeo E eu fui Tchau, tchau